Bem, eu sou o engenheiro Arilson Bastos, estou de volta dando sequência ao nosso bate-papo com uma apresentação de mais uma videoaula, inteiramente grátis para você. Bem, vamos agora para uma nova videoaula, vamos continuar o assunto sobre manutenção em televisão LED LCD, hoje vou apresentar para você os principais defeitos que aparecem no display LCD, chamado de tela pelos técnicos, dos televisores LED e vou fazer também alguns comentários. Agora, um minutinho, vou explicar tudo para vocês. Vamos lá? Bom, meus amigos, vamos então dar sequência às nossas aulas. Na aula passada, eu apresentei aos caros amigos uma aula específica sobre o funcionamento básico de um display LCD. Eu abri para vocês o display LCD por dentro, para que você veja onde se alojam os cristais líquidos e revê exatamente a física do cristal líquido. Sabe por que eu apresentei esta videoaula? Foi com o único objetivo de dar os subsídios necessários, exatamente, para poder acompanhar sequencialmente com sucesso a videoaula de hoje. Hoje, vou mostrar para você, através das imagens, os defeitos mais comuns que esses painéis que são chamados de telas pelos técnicos apresentam. Mas que na verdade, tecnicamente, gente, o nome certo não é tela, é display LCD. Esses painéis são responsáveis pela fidelidade e pureza das cores da imagem reproduzida na tela que todos os televisores atuais possuem. Isso é muito importante. Ok? Gente, hoje vou mostrar, bem resumidamente, algumas imagens com os defeitos relacionados, com o display LCD e oferecer para você algumas dicas práticas. Agora, antes de mais nada, quero citar um conceito que considero muito importante e incentivador. Gente, guarda essa frase. O ensino é destinado a quem se permite aprender. Pense nisso. Vamos lá? Bem, você que já está me acompanhando nas aulas, né? Já observou que eu sempre apresento, logo no início do nosso curso, uma televisão LCD LED com aquela imagem impecável, não é verdade? Hoje você está vendo aí uma nova tela, exibindo uma outra imagem espetacular. Você concorda comigo? É o fenômeno da tela flat do display LCD. Só que ela também apresenta defeito. É disso que nós vamos falar isso agora. Agora, a estar, numa nova ilustração, é um display LCD didaticamente exposto. Gente, antes de mostrar para vocês os defeitos mais recorrentes desses displays LCDs, vamos recordar alguns aspectos técnicos de funcionamento. É muito importante isso. Veja aí nessa imagem à esquerda, logo aí abaixo, um display LCD desmontado, ligado à placa VECOM. Estão bem visíveis os drivers conectados ao flat cable. Ok? Todo mundo está vendo isso aí? O display, o display, propriamente dito, é esta área toda na cor preta. Esse é o display. Veja, é a tela, né? Veja que o display está conectado a uma placa de circuitos. Essa placa é chamada de placa VECOM. É uma placa flexível. É uma placa que está soldada, né? Roboticamente, vindo de fábrica. Não tem como desconectar ela do cristal líquido. Infelizmente, está presa ela. Só que neste modelo, ela possui sete flat cables. Então, olha daí. São sete cabos, né? Ou seja, flat cables. Flat cables, ou seja, cabos flexíveis. Podemos começar pelo segundo flat cable, que está apontado aí na setinha. Corresponde às ligações do sinal de vídeo para ser bufferizado através do driver de colunas do display LCD. Me acompanhe aí no diagrama. O quarto flat, visualizou aí o quarto flat. Flat cable, que está apontado aí nessa setinha também, ela vai corresponder à ligação do sinal de vídeo para ser bufferizado também, né? Através do drive de colunas do display LCD. Bem, agora na parte superior, à direita, desse mesmo display, aparece o outro flat cable, que também está sinalizado e apontado para uma outra setinha, né? Veja aí. Ele corresponde à ligação do sinal de vídeo para ser bufferizado através do drive, agora de linhas. Anteiramente foi de colunas. Agora vai ser bufferizado através das linhas do display LCD. Gente, nós temos que lembrar, né? Que a varredura do display de LCD ocorre no posicionamento e endereçamento adequado dos bits, todos eles armazenados nas memórias. Depois são direcionados até os drives de colunas e drives de linhas. É assim que é formada a imagem da tela do display de LCD. É diferente da imagem formada pelo tubo TRC, lembra? Do tubo de raios católicos. É diferente. Ok? Dependendo do tamanho de polegadas do televisor e também da resolução, poderíamos ter mais drivers e, por conseguinte, mais flat cables. Depende do modelo ou da marca da TV. No diagrama que está posicionado na direita do seu vídeo, é a arquitetura das ligações dos flat cables com os drives correspondentes. Legal? Ok? Agora, essa tela nova que está aí, vocês estão vendo? Uma nova ilustração. É uma simulação, né? Que mostra uma tela de TV acesa, mas apenas a cor vermelha excitada, colocando à amostra 12 chips, drives ligados aos seus respectivos multiplexadores. Dá uma olhada aí. Lógico, a tela está ligada a um gerador de barras, coloridas, com um padrão de cor vermelha, conectada na televisão. Ok? E uma entrada da TV, uma tradição de vídeo da TV. E isso é um diagrama didático, logicamente. É a arquitetura dos drives no display de CD, que mostra uma tela de CD acesa. Com a cor vermelha, está transmitindo os bits através dos seus multiplexadores. A tela está toda completa, com subpixels sempre na cor vermelha. A cor da imagem está perfeita. Veja aí. Isso quer dizer que todos os subpixels vermelhos estão acendendo na tela. É sinal que as barreduras horizontal e vertical estão com seus endereçamentos posicionados corretamente. Porque acendeu a tela toda, a tela toda acendeu, ou seja, a tela inteira está acesa, sem riscos e manchas coloridas. Na parte inferior do display, aparecem os multiplexadores. São eles que alimentam os drives de linha e os drives de colunas. Legal? É dessa forma, gente, que é apresentado um quadro inteiro, né? Ou seja, um quadro completo na tela da TV. Outra nova ilustração, veja aí. Agora sim, né? Vamos começar o show de imagens com defeitos, que o display pode apresentar. Veja esse primeiro exemplo. Está aí na tela. A TV está ligada normalmente, supondo que o som esteja normal. A imagem aparentemente boa, né? Mas aparece bem no centro da imagem, alguns riscos luminosos. Perceba aí. Estão acenalados aí. Dá uma olhadinha. Tá? Esse defeito é típico de tela. Ou melhor dizendo, o display LCD. Mas como em eletrônica e na prática tudo pode acontecer, pode ser também o carro flat, que faz a comunicação entre placa e TECOM, e o display LCD. Agora vamos à explicação técnica. Podemos afirmar que está falhando o quê? Uma ou mais trilha do flat cable. Ou está havendo um defeito interno dos drives correspondentes a essas trilhas. Logicamente pode ser isso também. Qual é a solução mais coerente? Gente, primeiro faça a substituição dos flat cables. É mais fácil. Se isso não resolver, se o defeito não cessar, então o defeito está onde? Um display LCD, infelizmente, não tem solução. Só a sua substituição. Outro defeito, que está aí na tela, né? A TV está ligada normalmente, com som normal, mas a imagem não aparece, né? A tela está toda escura, com risco luminoso no centro vertical. Ou seja, sentido vertical, bem no centro da tela. Todo mundo está vendo isso aí? Esse defeito é típico de display, ou seja, típico de tela. Ou melhor dizendo, tela com problema. Mas repito ainda com vocês, como em eletrônica tudo pode acontecer, pode ser também o cabo flat, que faz a comunicação sempre entre a placa TECOM e o spray LCD. Vamos à explicação técnica? Podemos afirmar que está falhando uma ou mais trilhas do flat cable, ou está havendo um defeito interno nos drives correspondentes às colunas dessas trilhas. Lembra, o defeito não é nas linhas das trilhas, sim, nas colunas, porque está no sentido vertical. Solução mais coerente. Primeiro faça a substituição do flat cable, logicamente. Primeiro caso. Se isso não resolver, gente, infelizmente, também o defeito está no display LCD. Agora, uma outra imagem. Está aí uma imagem, uma foto, né? Do display LCD interligado a uma plaquinha flexível, onde se encontram alguns drives e alguns multiplexadores. Esta placa de circuito, às vezes, é chamada de placa TECOM. Já falei sobre isso. Nela você vai encontrar alguns flat cables que não possuem conectores. Veja aí na foto dois flat cables que estão na cor amarelada. Está certo? Ela é soldada roboticamente na fábrica, ou seja, é impossível tentar substituir algum chip, logicamente, localizado nesse flat cable. Veja o chip e os pontos onde poderiam estar os defeitos nos flats. Eles estão bem assinuados na cor amarela. Veja aí. O flat pode estar prensado na tela, o flat aderido aos contatos da tela ou da placa, né? E o integrado inserido no flat. Veja o integrado. Isso aí não pode ser substituído, porque já vem soldado roboticamente de fábrica. Vamos dar a explicação agora técnica sobre esse fato aí. Podemos afirmar que está falando o quê? Uma, umas trilhas do flat cable que é colocado no display, está aí colado no display. Está havendo um defeito interno dos drivers desses flats. É um exemplo típico, né? Infelizmente, gente, não tem solução. A solução mais coerente é a substituição imediata do display de CD. O flat cable especial já vem preso no seu corpo fisicamente. E de fábrica não tem jeito. Ok? Aí está a nova ilustração. Veja aí na parte superior. Aparecem duas imagens didaticamente recortadas nas cores vermelho, exatamente conforme já mostrei nos slides anteriores. É uma imagem com um padrão de base, também vermelho, aplicada em uma das entradas de vídeo da TV. Veja aí que na primeira imagem aparecem dois riscos verticais, um na cor preta e outro na cor verde. Observe a cor preta e o outro na verde. Na segunda imagem, logo aí, à direita, superior do vídeo, aparece uma tarja preta, também no sentido vertical. Gente, observe que abaixo de cada tela aparece os chips, né? Chips duvidosos, suspeitos. Está aí. É uma arquitetura desenhada aí, né? Sendo de ser um desenho. Ok? Eles são bastante acenulados. Veja aí, está bem acenulado no diagrama. Eles são os responsáveis exatamente por esse risco na tela. São os drives. Veja agora na parte de baixo o display de CD, que é a praquinha flexível, onde se encontram os drives que eu estou falando para vocês, que eu mostrei na parte superior, e os chamados multiplexadores. Vamos agora para a explicação técnica. Podemos afirmar que está falando o quê? Uma ou uma trilha do flat cable, que é colado ao display de CD. Está havendo um defeito interno nos multiplexadores ou drives internos, que gera as colunas na tela. Gente, esse caso também, infelizmente, não tem a solução. A solução mais coerente é a substituição do display LCD. Bom, nessa nova imagem, está aí, logo na parte superior, essa imagem didaticamente recortada, um outro defeito na tela. É um padrão de barras coloridas de teste. Agora estão todas as cores na tela, né? E aparece uma taja bem grande apagada no centro da tela, no sentido horizontal. Veja que está também acenulado o responsável pela faixa negra. É um dos drivers que está preso no display. Veja lá, logo à esquerda da tela tem um driver acenulado em vermelho. Veja agora, na parte de baixo, da mesma figura, o display LCD com a plaquinha flexível. É a mesma plaquinha flexível, onde se encontram os drivers e os multiplexadores. Vamos à explicação técnica? Podemos afirmar também que está falando um ou mais trilhos do flat cable, que está colado no display, ou está havendo um defeito interno nos multiplexadores ou drives internos. Gente, essa é a posição mais real. Ok? Infelizmente, também não tem solução. A solução mais coerente é a substituição dos flat cables. Se não resolver, gente, é a tela. Moçada, vejamos agora. Na prática, né? É que eu tenho a manutenção de TV, manutenção de transmissores. Não brinco em dizer para vocês que, infelizmente, a gama de defeitos que o display LCD pode apresentar, gente, é muito grande. Isso vai depender do quê? Da marca e modelo da TV. Cada cor se curta a parte. E vai apresentar defeitos que até confundem o próprio técnico mais experiente. Às vezes, ele vai ficar na dúvida se o defeito está nos cabos flats, ou na placa TECOM, ou na placa principal, ou até, por último, no display. Será que a tela está com defeito? Essa é a pergunta. Eu apenas apresentei alguns defeitos típicos mais recorrentes. Tá legal? Vamos apresentar mais essa simulação. É um defeito típico, né? Que mais aparece no display LCD. Mas lembro que pode ser também os cabos flats, como já foi falado. Essas imagens são reais, e foram observadas e diagnosticadas através do quê? Da imagem na tela. Veja aí, nessa última ilustração de hoje, temos um flash apresentando três telas de aparelho de TV, didaticamente posicionados e recortados. Cada um está apresentando um defeito visual, diferente entre si. Vamos enumerá-las? A primeira TV está com a tela toda azul. Observe aí, sem imagem. Mas com listras coloridas, verticais e brilhantes, na parte direita da tela. Veja aí, são várias listras aí, né? Na segunda TV, ela está com a tela toda azul, também sem imagem. Mas agora, com listras coloridas, observe lá, bem apagadas. Só olhando bem de frente, dá para você visualizar essas linhas na parte horizontal, na parte superior da tela, em azul. Observe lá. Você veja algumas linhas lá. A terceira imagem, que está aí na tela, é a tela preta, né? Veja aí, toda apagada. Sem imagem, não tem nada aí. Mas com listras coloridas, verticais, bem brilhantes aí. Aparentemente, estou lá vendo lá. Duas listras vermelhas e um azul. Uma lista azul. Ok? Vamos supor que o LED está de baixo, está aceso. E o som está de normal. Gente, provável defeito. Pode ser o mau contato, ou sujeira, e algumas trilhas do fret cables, que interligam a placa TECON, até o display de CD. Também pode ser nos conectores da placa TECON, ou fret cable, e aquele caso, né? LVDS. Por fim, devo alertar aos meus amigos, gente, que estão assistindo essa videoaula, que esses defeitos relacionados com o fret cable podem ser também causados pelo display de CD, que é a própria tela LCD. Gente, é mais provável que seja a tela. Nesse caso, lembrando, só a subscrição da tela, não tem outro jeito. Ok? Amigo, esse defeito da linha vertical da tela configura exatamente, sem dúvida, o display de CD. Não tem como tirar. Bom, os técnicos mais experientes, gente, estão simulando métodos práticos para inibir esse defeito, fazendo com que o cliente não perceba visualmente essa linha na tela da TV. E com certeza o cliente não vai perceber a tela, a falha dessa linha brilhante. Gente, esse é o método que os técnicos estão fazendo para inibir esse defeito. Ou seja, enganar o cliente. É uma outra, em outra visual de aula, gente, eu vou mostrar para vocês realmente esses macetes que eles fazem. Mas, a priori, eu não recomendo. Isso porque eu acho uma fraude. Porque o defeito vai voltar e você como técnico vai ter que explicar o inexplicável ao seu cliente. E por fim, você vai ficar com prejuízo financeiro, porque a TV vai voltar, você vai ter que consertar esse defeito e provavelmente está onde? Na tela, não tem jeito. Você tentou simular o defeito que está na tela ou no display de CD. Mas você vai perder também o quê? A sua credibilidade. Gente, vai te dar dor de cabeça. Veja aí nessa última ilustração, aparecem quatro imagens com diversos diferentes defeitos nas telas dos televisores. Prováveis defeitos. Verificar primeiro os componentes cabo-flat ou o seu conector. Caso não resolver com a substituição desses componentes, o problema é gente. Então, só poderia estar no display de CD, infelizmente. Exatamente na tela de CD, onde estão fixados os multiplexadores e drivers com problemas mesmos. Aí, nesse caso, gente, não podemos fazer mais nada. A solução é o quê? A troca de todo esse display. Não tem jeito. Gente, por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui. Mas não deixe de assistir a próxima videoaula que vou dar continuidade ao assunto manutenção de TV LCD LED. Até lá. Então, se você gostou, então faz um like. Nesse momento, vou ficando por aqui. Faça sua inscrição no nosso canal e ative o sininho logo aí abaixo para poder acompanhar as novidades sobre as tecnologias da televisão. Agora, se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários. É o canal do professor Ariunson Bastos. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço e até a próxima. canal do professor Ariunson Bastos.